Não, não, não. Talvez não seja uma boa ideia. Se eu atacar essa criatura, com certeza eu sofrerei aquele efeito reverso, o qual elas matam apenas ao serem tocadas. É melhor eu encontrar um portal e ir pra terra. Talvez, sei lá, eu consiga alguma forma de derrotar o Godzilla de Asa por lá. Talvez reunindo um exército de 15 Godzilla ou domando 20 dragões, 50, não sei, eu tenho que pensar em uma alternativa. Meus filhotes aqui, infelizmente, foram abatidos, então não dá. Não, 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 dá licença, dá licença, dá licença. Corre, berg, corre, onze berg, corre, 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 meu Deus do céu. Nossa, eu não acho um portal, cara. Dá licença, Raptor. Eu preciso encontrar um portal. Cadê, cadê? Deixa eu olhar daqui de cima. Talvez. Nossa. Não tem nada, absolutamente nada. Cadê os portais desse mundo? Ué. Eu lembro que tinha um portal lá embaixo, é melhor eu voltar pra lá. Eu lembro que realmente eu deixei um portal pra trás. Nossa, que tonto, cara. Mas ok. Eu deixei um portal pra trás. Gravidade não está funcionando. Vamos descer. Vamos de novo lá. Uh, água é nóis. Nossa, que tonto. Enfim. Já saí da água. Vou subir aqui. Opa. Ué. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Vem Tome Olê Ih, quer saber, eu vou embora Vou embora, vou embora, que eu ganho mais Dá licença rápido Tudo escuro aqui Opa Portal? Não É só a luz desse dogzinho aqui Vou continuar procurando Até encontrar Nossa, finalmente Olha o dia como é Nesse planeta esquisito Finalmente encontrei um portal Ufa É hora É hora de voltar pra terra Sai, bichinho Sai, sai, sai daqui Nossa, sai, você não vai atrapalhar minha viagem Hoje Tá fugindo, tá? Hoje é não Não fuja Do papai Do raptor Que bichinho estranho Bom Realmente não há mais nada para explorar por aqui Esse planeta pra mim Se tornou apenas Um desastre Terra Lá vamos nós Finalmente 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 cheguei Ufa Livre Livre do Godzilla de asa Onde eu estou Eita Tô no topo do mundo Nossa Eu preciso encontrar uma alternativa agora Vou tentar sair dessa região primeiro Deixa eu ver uma saída Será que eu tô preso aqui nesse abismo? Não, não Eu tenho a impressão que eu já estive aqui Ah tá, eu conheço esse lugar Opa Peraí Ali está o vulcão O vulcão Só que eu tenho que lembrar que a gravidade aqui funciona Eu já não estou mais Em outra dimensão Voltei pra minha saudosa terra Então Nossa Já cheguei tomando o tombo Vou ter que tomar mais cuidado agora A partir daqui Eu tô muito mal acostumado Bom Aquela estava sendo Ih Não, 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 não Nossa Aquela estava sendo a casa do Godzilla de asa Então eu vou lá no vulcão Calma aí bichinhos Calma aí bichinhos Calma, 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 calma Calma, calma Javalis Calma, Javalis Calma Calma Toma 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 Sai Sai de cima Sai de cima bichinho Ih Eu tô muito fraco Nossa Como que eu tô tão fraco assim Essa mudança de dimensão me prejudicou bastante Não, não, não Larga, larga Larga Javali Larga Javali Larga, larga Dá licença, dá licença, dá licença Eu vou embora que eu ganho mais Nossa Meu Deus do céu Quanto Javali tem aqui Corre Berg Corre 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 Eu tô até mais lento Que que é isso Tô lento demais Eu vou embora Bom Se eu atravessar essa florestinha Eu chego no vulcão Então é pra lá que eu vou Ainda bem que minha regeneração tá bem rápida Ufa Praticamente já me recuperei dos meus ferimentos Eu vou seguir para o vulcão Com toda a cautela Eu hei de chegar lá Vamos atravessar logo essa florestinha O lan cai no bloquinho Ah não Que água gelada Que água gelada Corre Corre Eu vou sair dessa água Pra não vir nenhum crocodilo E Crau Pegar o papai do rápido Mas eu acho que nesse frio Nem tem Bom Agora passar com cautela Por essa floresta Subir as montanhas E chegar Até o vulcão Tem muito caminho pra escalar ainda Mas eu hei de chegar lá Nossa Bota caminho nisso Vamos Sobe 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 Isso Agora aqui Finalmente uma fenda Bom Espero que dê pra ir até lá em cima Calma Carnotauro Fica aí na sua Não vem mexer comigo não Eita Nossa Vai ser difícil escalar isso aqui Vamos lá Nossa Finalmente Achei A entrada do vulcão Ufa Demorou Mas Consegui escalar Eita Já estou vendo uns corpos ali Até cocô Do Do Godzilla de Asa tem Olha O cocô dele é verde Cara Será que é o cocô? Ou será que é alguma criaturinha Que ele invoca também Bom Deixa eu ver que as criaturas são essas Opa 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 É um É um filhote do Godzilla de Asa É um filhote do Godzilla de Asa Isso aqui Cara Eles mataram Vários Indoraptos Da ilha Na tentativa de me encontrar Ele matava Indoraptos E trazia pra cá Na tentativa de ser Eu Ou talvez Ele odeia de verdade Os Indoraptos Por isso que Ele quis acabar E continua acabando Com tudo que eu tinha Bom Ele tem esse filhotinho aqui Esse aqui é o verdadeiro filhote do Godzilla de Asa Então aquelas criaturas que soltam pedras de fogo E etc Não são legítimos Isso é bom Isso é muito bom Ei Eu tenho que dar um jeito agora De levar esse Godzilla de Asa comigo Eu não sei bem o que eu vou fazer Ele está olhando pra mim Mas Ele aparenta não ser uma criatura muito inteligente Nessa Idade Então Eu tenho que usar de algum artifício Para tirar Ele daqui Antes que o Godzilla de Asa volte Mas cedo ou mais tarde Ele se dará conta De que Eu não estou mais naquela dimensão E irá voltar pra casa E Com isso Esse bebezinho Já tem que estar Bem Longe Godzilla de Asa Por essa você Eu tenho certeza Que não esperava Eu vou usar Sua própria cartinha Contra você Vocês gostaram Dessa gameplay Quer que essa série Continue Se inscreva no canal Ative o sino das notificações Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Veja também os vídeos anteriores Tem várias séries Muito legais Aí no canal Ok Visite também Meu canal secundário O link está na descrição Até buguei Muito obrigado Valeu Até as próximas Gameplays E Tchau 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 Tchau